São duas questões sobre isso. Eu gostaria que você falasse muito rapidamente, secretário. Falasse sobre a participação social, que é o CIAMP Rua, né? Isso, exato. Que é o conselho. E falasse também um pouco sobre a lei Padre Júlio Lancelotti e a regulamentação, né? Que são duas medidas que eu sei que a secretaria, por meio da diretoria POP Rua, que a gente chama de... Que é comandada pelo nosso querido Léo Pinho, que é o diretor, estão tratando disso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. Bom, uma das ações que foram tomadas pela secretaria, por meio da diretoria de população e situação de rua, já nos primeiros 100 dias de governo, foi justamente a reativação do CIAMP Rua. O CIAMP Rua é o comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política nacional para a população e situação de rua. E agora a gente retoma o CIAMP com uma composição mais ampliada, com possibilidade de participação dos movimentos sociais, da população e situação de rua, porque antes a participação da sociedade civil era restrita a entidades que atuam com o público, né? E agora a gente garante a possibilidade das pessoas com trajetória de rua participarem diretamente dos movimentos. Exato. Isso é essencial, né? Isso é essencial que os sujeitos destinatários da política possam participar da formulação das políticas. que vão lhe atingir. Exato. Então isso é essencial para uma mudança, inclusive, de mentalidade em toda a estruturação. Agora, o que esse comitê vai poder fazer? Esse comitê, obviamente, não é uma reunião, não é para ficar só conversando, é para formular política pública. Então, como é que funciona esse comitê? É, o papel do comitê é avaliar como a política nacional para a população e situação de rua está sendo implementada, identificar lacunas, identificar falhas na execução da política pública e contribuir com o processo de avaliação, de monitoramento e aprimoramento da política, né? Então, é por meio dessa participação social. Perfeito. E a regulamentação da lei? Bom, a Lei Padre Júlio é uma lei que já havia sido aprovada, é uma lei que proíbe a arquitetura hostil, né? O que é arquitetura hostil? É uma arquitetura que é pensada para impedir que pessoas em situação de rua permaneçam ali. Ou seja, colocar aqueles pontilhões embaixo de viaduto para as pessoas não poderem dormir. Ou seja, o Estado não dá casa para a pessoa, mas também não deixa a pessoa dormir embaixo do viaduto. Exatamente. Alguns bancos de praça também, né? Tem alguns dispositivos para impedir que as pessoas fiquem deitadas. Ou seja, são vários... Ou seja, não dá moradia, não dá cama, mas também deixa a pessoa dormir, né? É isso. Então, agora, a gente tem trabalhado na elaboração de um decreto, né? Que vem para regulamentar a Lei Padre Júlio e, nesse sentido, especificar, né? De fato, o que é essa arquitetura hostil e as consequências do seu emprego. Está regulamentado? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma